Olá, muito bom dia para você. Feliz quinta-feira, quinta de guerra abençoada, poderosa. Um dia especial para nós colocarmos ainda mais força nas coisas do Senhor, orando, buscando, intercedendo pela nossa família, pela igreja, intercedendo pelo nosso país, pelo nosso presidente, buscando a solução dos nossos problemas através de Deus, da oração, do conhecimento das coisas espirituais. Então, pegue o seu período de oração, tenha sua disciplina, o seu contato diário com Deus. Lembra dos 15 minutos que você ora por nós, ora pelo povo de Deus, ora pelos cristãos, pelos nossos irmãos fora do país. Tenha os seus 15 minutos, tenha uma rotina espiritual, porque é somente com a rotina espiritual que nós temos resultados físicos, palpáveis. Quando nós buscamos o intangível, é que nós alcançamos o tangível. Lembre-se sempre disso, quando você se aproxima de Deus, Ele se aproxima de você. Eu lembro que domingo, dia 5, nós iniciamos o propósito dos 52 dias, um propósito poderoso que vai mudar a sua vida, se você perseverar, se você levar a sério, se você crer, se você fizer a sua parte. Porque Deus sempre vai fazer a parte dEle, mas cabe a nós fazermos a nossa. Amém? Vamos ler a nossa mensagem de hoje, que diz assim, Jesus, a face do boi. Quando vemos essa face de Cristo, devemos associá-la como alguém que serve. O boi é um animal útil na roça, puxa cargas, faz trabalhos pesados, além de oferecer o alimento, carne e leite para nós. No evangelho de Marcos, podemos ver Jesus como um servo, oferecendo sua vida às pessoas. Você foi chamado para servir. A igreja do Senhor é chamada para servir, visitar os enfermos, os presidiários, as creches, orfanatos, ajudar os necessitados. Não viva uma vida mesquinha, egoísta, preocupado apenas consigo mesmo, com o seu reconhecimento. Cristão significa pequeno Cristo, portanto, devemos conhecer o Senhor por inteiro em sua plenitude. Nós vemos Jesus ajudando, falando, tocando, curando as pessoas, indo até onde estavam os doentes, indo até onde estavam as pessoas problemáticas. Nós não vemos Jesus lá esperando as pessoas irem até Ele. Ele ia até as pessoas, Ele queria ajudar. E nós temos essa obrigação. Cada um de nós precisa ter esse comportamento de ajudar. Muitas vezes você passa por pessoas, você tem familiares, você tem conhecidos, você tem pessoas que você sabe que estão necessitadas. Ajude. Na igreja nós temos diversos trabalhos assistenciais. Seja uma peça importante, busque ajudar, busque ser cabeça, busque encabeçar um projeto. Nós temos tantos trabalhos. Temos nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de recuperação, com os moradores de rua, na Praça da Sé. Faça parte de um desses trabalhos, mas se você mora em outra localidade, ajude também. Seja uma pessoa abençoadora. Quanto mais nós temos para entregar para as pessoas, mais nós temos para nós mesmos. Muitas vezes a pessoa fica fazendo aquela matemática. Se eu fizer isso, vai faltar para mim. Não vai. A lei de Deus não é assim. A matemática de Deus é diferente. Quanto mais nós fazemos, quanto mais energia nós damos para Deus, nós usamos para as coisas espirituais, mais Ele nos dá saúde, mais força para fazer a obra dEle. Quanto mais você investe, você dizima, você oferta, você contribui, você ajuda. Ajuda com alimentos, com dinheiro, com recursos, com a sua vida, com o seu talento. Mais você tem. Às vezes as pessoas vão se descobrindo. Esse é meu talento, esse é meu chamado. É isso que o Jesus fazia. Porque Cristo, ser cristão, é como nós lemos aqui, é ser um pequeno Cristo, um imitador das obras de Jesus. Então, entenda isso. Chega dessa vida egoísta, pensando, ah, o que vai ser para mim? O que eu vou conseguir com isso? O que eu vou ganhar com isso? Não. Foca no alto. Foca em coisas que estão fora de você. Foca em coisas que estão muito além de você. Foca no Senhor. Foca nas coisas espirituais. Foca nas oportunidades que você tem de poder fazer. Quantos que poderiam fazer e não podem? E quantos que gostariam de fazer, mas não podem? Estão doentes, estão debilitados, estão amargurados. Você que tem visto Deus trabalhar na sua vida, você que tem sido abençoado com paz, com sono reparador, com oportunidades, com poder acordar esse dia, poder ir à igreja, poder orar. Você que tem sido agraciado com tantas oportunidades, não despreza isso. Ah, eu tenho oportunidade de ir na igreja, de orar, de ajudar as pessoas, mas eu prefiro cuidar da minha vida. Não. Cuida das coisas do Senhor. Você vai ver como Ele vai cuidar das suas também. Prioriza Deus, que Ele vai priorizar você também. Faça a sua parte. Faça isso. Faça essa experiência com sinceridade. Faça essa experiência com você mesmo. Se dê de presente essas oportunidades que Deus sempre nos chama, sempre está nos chamando, sempre está nos convidando a fazer mais e fazer melhor. Então, se abra para Ele. Deixa Ele te usar. E você vai ver que o maior beneficiado vai ser você. Amém? Vamos orar neste momento. Meu Deus amado, estamos na sua presença. Muito gratos, meu Deus, por mais essa mensagem, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos entregando, de falar da sua presença, meu Deus, de falar do teu nome, de estar aqui, meu Deus, usando da nossa vida, da nossa energia, das oportunidades, da nossa saúde, para te buscar, meu Deus. Isso é um privilégio, isso é um presente que muitos não têm mais. Muitos já foram tragados. Quantos que estão dopados, meu Deus, de medicamentos, estão aí amargurados, estão numa prisão, tanto psicológica, emocional, como física, meu Deus. Estão amargurados, mas nós podemos fazer. Nós estamos aqui porque o Senhor tem nos dado graça, o Senhor tem nos capacitado. Então, seja com cada um de nós, meu Deus. Eu te peço, abençoa o nosso povo, abençoa as famílias, abençoa os casamentos, abençoa a vida financeira, abençoa a vida espiritual. Que cada um, meu Deus, te busque com sinceridade, com carinho, meu Deus, com respeito às coisas do Senhor, para que o Senhor possa realmente mostrar o teu poder, o teu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, meu Deus, muito obrigado, Pai. Amém, amém e amém, graças a Deus. Você tem um dia poderoso, abençoado, em nome de Jesus. E se o Senhor Jesus não voltar hoje, até amanhã. Dia 5 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias, para a restauração da sua vida com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família? As finanças? A saúde? A vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé, pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo, pela restauração da vida de todo aquele que crê. Dia 5 de julho, propósito de fé dos 52 dias, para a restauração da sua vida. Legenda Adriana Zanotto